Olha aqui, quero mostrar o envelope fechado, eu estava viajando, cheguei hoje, mas eu já sei o que é. É mais um contrato da Nexi Mob, e eu quero mostrar aqui em primeira mão, é um contrato de uma área em Jundiaí, uma área, vamos pegar aqui, aqui o valor, 54 milhões de VGV, 54 milhões de VGV. Então mais um empreendimento fechado por um dos nossos licenciados, empreendimento que vai ser incorporado pela Nexi Mob, e a nossa licenciada na primeira transação fez 810 mil de comissão, 1,5% de 54 milhões, 800 e alguma coisa, mil reais em uma transação. Vamos fazer como exemplo hipotético, se a cada quatro meses ela fechar uma área dessa, ela vai fazer 2 milhões e 400. A minha pergunta, você no mercado tradicional faz isso em apenas um ano? Mais de 2 milhões em apenas um ano? Então venha para a Nexi Mob, se torne um licenciado, eu tenho total certeza que você vai estar entre os tubarões, entre os grandes players, entre os outliers do mercado imobiliário. No final do ano de 2020, um cliente solicitou para a gente uma área, na verdade ele pediu um sítio, e aí nós saímos, fomos procurar, porque era um sítio muito específico, ele detalhou mais ou menos o que ele queria, e aí a gente saiu em busca, e aí uma amiga me procurou. Olha, não sei se você se lembra, mas a gente já teve um contato no passado e tal, e meu marido tem uma área, e essa área tem um sítio da família e ele está à venda. Tá, falei, vamos conhecer o sítio. Trabalhando como corretor de imóveis, a gente entendia que era importante se atualizar e entender um pouco mais, enfim. Resumindo, nós fomos até essa área, esse sítio, como um sítio para esse cliente, e aí, para nossa surpresa, era uma belíssima de uma área para um loteamento. Nem sabíamos o que era todo um processo de captação de área, nós fomos fazendo assim... Mundo novo pra gente. Mundo novo, muito como corretor, assim, né? Pra gente, e aí encaminhei. Aí chamei, na verdade chamei o Edgar no direct, e ele foi muito receptivo, logo de cara, assim, ele teve uma atenção quase que imediata. E ele falou, não, eu tenho interesse, eu quero entender um pouco mais, manda no meu e-mail. Aí busquei as informações, né, sobre a cidade, nós somos de Jundiaí, a área fica em Jundiaí. E aí, um dia ele vira e fala assim, ah, eu vou pra Jundiaí, eu quero conhecer essa área. E ele veio, pra nossa surpresa, ele veio, veio com uma equipe, foi até a área, agendamos com o dono, subiu o drone, olhou, tem um espelho da água lindo na área. Depois disso, na verdade, vieram as tratativas, um advogado demorou, porque um advogado tinha um entendimento, o outro tinha outro, família muito conservadora. E aí eles começaram a entender que fazia sentido essa parceria, porque pra eles era muito interessante até para a família deles, o retorno que eles vão ter, na verdade, com essa parceria vai ser muito grande. E aí, começaram aí as tratativas com advogado, isso e aquilo, levanta uma coisa, levanta outra, veio a pandemia, uma situação um pouco mais forte, né, algumas tratativas perderam força, e aquele, noites e noites sem dormir. Estresse. Um estresse, assim, aquela angústia, aquela coisa, vai, não vai. Sei que no meio do ano passado, até o Edgar nos procurou, e ele falou, eu tenho um projeto legal, que eu acho que pra vocês vai ser, assim, bem bacana. Apresentou, mandou pra gente o que seria a licença, né, uma licença para captação diárias, tal, a licença premium. E aí, nós dois entendemos que, naquele momento, a gente precisava desse suporte. Compramos a licença, a micro, começamos a imersão, fomos pra imersão em Florianópolis. Que, pra gente, já foi, assim, espetacular. Conhecemos outras pessoas, de outros estados. É, assim, um aprendizado, mas ainda com a mentalidade de corretora. Ainda entendendo que nós éramos corretores de imóveis, porque nós viemos desse mercado, não foi um ano financeiramente ruim, então a gente entendia que não tinha que continuar, tava enraizado ali. Isso aí, Andando Carlos falou uma coisa, é verdade, enraizado que a gente tinha que ser corretor. Esse ano teve, no final do ano, em dezembro, teve a imersão em Campos do Jordão. E aí, pra gente, foi, assim, a virada de chave. Aí, assim, nesse momento, foi um divisor de águas mesmo pra gente. Nós acordamos pra realidade, Andando. É, é isso. Da licença, né, que foi fundamental pra gente. Nós entendemos que nós não éramos mais corretores, nós éramos gestores de negócios da Neximob. Que nós tínhamos que fomentar negócios, mas negócios com VGV, com milhões. Aí, nós assinamos o primeiro contrato da nossa área. Tão difícil que a gente ia se emocionar pra falar. Porque, de fato, é uma mudança na vida da gente. É uma mudança, assim, familiar, é uma mudança financeira, é uma mudança profissional. Nesse meio tempo, nós mudamos a nossa licença de micro pra premium. Aí, nós entendemos que fazia sentido pra gente, né, ter um upgrade aí nesse projeto, que seria bem importante. E nós estamos aí. É... vamos? Acreditando que cada vez é mais um trabalho. Acreditando que o nosso caminho agora é trilhar milhões. decisions and candidates. no 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 Legenda Adriana Zanotto